Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Pessoal, eu vou te ensinar uma simpatia, um ritual, inclusive tem bastante gente postando ela nas redes sociais. Vou ensinar pra vocês. Sabe você que gosta de fazer aposta em jogos, qualquer tipo de jogo? Você que tem dívida e não recebe, você que tem um caso na justiça, um dinheiro preso, que seja na justiça, que seja na empresa, alguém que está te devendo e você não está conseguindo receber, você está travado? Vou te ensinar uma simpatia pra você receber as suas dívidas e pra você ter sorte em jogos. É simples. Quando você fizer o seu café, café de manhã, de tarde ou de noite, tanto faz. O primeiro café que você tomar, após você tomar o seu café, você vai deixar um pouquinho de café no copo ou na xícara, onde você tomar. Que seja café forte, que seja café fraco. Mas tem que ser café, não pode ser chá. Você vai tomar, você vai deixar ali um pouquinho, um dedo, dois dedinhos de café. Tu vai vir com uma moeda de qualquer valor. Lava em água corrente, moeda corrente, tá pessoal? Ou seja, moeda que está em circulação. Lava essa moeda, tá? Bem lavadinha. E o que você vai fazer? Você vai colocar essa moeda dentro do café. Pronto. Tu vai vir com uma colher, com um garfinho e tu vai misturar essa colher aqui. Tu vai misturar essa moeda no café. Falando, café com dinheiro todos os dias vem pra mim. Café com dinheiro todos os dias vem pra mim. Você vai repetir isso sete vezes. Café com dinheiro todos os dias vem pra mim. Após você fazer isso, você vai pegar essa xícara ou esse copo que vai guardar no lugar alto da sua casa. Não pode ser lugar baixo. Tem que colocar alto acima da sua cabeça. Toda vez que você for sair pra comprar alguma coisa, ou pra fazer um jogo, pra fazer uma aposta, você vai lá, você tira essa moeda, você lava essa moeda, coloca no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira e sai com ela. Café, você joga fora. A moeda, você não vai usar ela. Você vai deixar ela com você. Você chegou no outro dia, a mesma coisa. O café, a mesma moeda, dentro do copo, mistura e fala aquelas palavrinhas. Entendeu? Você vai fazer isso durante sete dias e você vai ver. Você vai começar a ganhar em jogos, sua vida financeira vai melhorar. Quem tá te devendo vai te pagar. Entendeu? É muito boa essa simpatia. É simpatia antiga, né? Então faça, confere. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é o 029-9026-7412. Forte abraço. Pai Rafael, Malandro do Morro.